Esse vídeo é um oferecimento do site PSN Games BH, jogos em mídias digitais com menor preço e um site 100% seguro. Compre jogos para PS3 e PS4. E aí galera aqui do meu canal Teple Game BH, beleza? Aqui falou o Guto para mais um vídeo de Guto News aqui no canal. Então galera, o assunto da vez é um assunto basicamente triste, primeiramente um assunto triste que aconteceu nesses últimos dias, se eu não me engano foi no começo desse mês de fevereiro, que foi um caso de um adolescente que morreu após ele atender a porta de sua casa nos Estados Unidos. No que ele atendeu a porta da sua casa, ele foi atender um policial, ele foi executado no peito, com um tiro no peito assim, quer dizer, foi executado por um policial por causa de um controle de Nintendo Wii, cara. Vocês viram essa história? Pois é. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos, beleza? Antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou ler o que está na notícia aqui. Ó, vamos ler aqui ó, um policial abriu fogo contra um adolescente de 17 anos, era a idade dele. O nome dele se chamava Christopher Hope, enquanto cumpria um mandato de prisão preventiva em violação ao pai da criança, alegando que o rapaz apontou uma arma para ele. Isso aqui já é outra coisa, não tem nada a ver? Então galera, primeiramente o que já está na notícia, vocês viram, o garoto de 17 anos que foi executado no peito por um policial por causa de um controle de Wii. Eu já vou explicar sobre esse caso, como é que foi que aconteceu exatamente, eu vou bater um papo, falar o que eu acho sobre isso também, entendeu? E como é que foi galera? Peraí galera, peraí, primeiro deixa eu ler o que está na notícia aqui, para deixar mais em destaque, porque aí eu explico sobre isso, entendeu? Porque aí fica mais fácil vocês entenderem também. Beleza, eu vou ler o resto que está aqui na notícia aqui ó. De acordo com o advogado da família, Direto Colley, as testemunhas de Senna, claramente que ele tinha um controle de Wii na mão. Ele ouviu uma batida na porta, ele perguntou quem era, não houve resposta, para ele abriu, porém ele abriu a porta, e ao abrir a porta ele foi imediatamente baleado no peito. A vítima era um estudante da Winshaw, de Woodland, nos Estados Unidos, aspirava juntar-se aos fuzileiros navais, que era o que o menino pensava para o futuro dele, a profissão, entendeu? E participou de alguns programas da escola dele. Deixa eu ler o que mais tem aqui. Beleza, o resto já não tem nada a ver, agora eu vou explicar sobre isso. Bom galera, o que eu acho na questão disso? Cara, primeiramente é lamentável. Como é que um policial... Primeiramente esse policial, cara, não deve ter preparo nenhum, ou se ele é formado e tal, porque se ele é policial ele é formado, né, que merda é isso que eu estou falando. Porém ele não teve nenhum tipo de preparo. Às vezes ele nunca teve um campo de batalha para poder treinar, desenvolver prática nessa questão, porque no que ele foi atender a porta, ele se declarou com uma arma na mão do menino. Segundo ele, ele ainda disse que era uma arma, mas depois os vizinhos falaram que não era uma arma. Eles em vez de encontrar uma arma, encontrou um controle de Nintendo Wii. Cara, que merda é essa, velho? Primeiramente que esse policial está muito errado. No que ele viu o menino, assim, no que ele bateu o reflexo, ele já viu ali e já matou o menino, já deu um tiro no peito dele. Ele nem prestou atenção no que que era. Primeiramente, porque como é que ele ia imaginar que isso é uma arma? Como é que ele confundiu um controle de Wii, cara, com uma arma? Primeiramente que controle de Nintendo Wii não tem nada a ver com uma arma, cara. É pequeno, é branco. Não é o mesmo jeito de segurar uma arma, é totalmente diferente. Você segura assim, ó. Entendeu? É que nem um controle de televisão. É totalmente diferente. Esse policial, com certeza, não tem nenhum tipo de preparo. E ali na hora, ele não pensou o que podia acontecer. Ele não pensou ali rápido o que que era. Ele já chegou metendo bala. Isso foi muito errado, entendeu? Eu acho que esse policial deveria não ser só punido como ele foi, mas sim ser preso e pagar pelo que ele fez. Porque isso é errado. Cara, o garoto, adolescente, tinha só 17 anos. Ele morreu executado por nada, cara. Só por causa que ele estava com controle de Wii na mão, cara. Um controle de videogame. O que que teve um controle de videogame na mão? Ele morreu por causa disso. Um policial. Só pra gente ver que essas coisas não acontecem só no Brasil. Também tem policial descalificado sem ser no Brasil. Que nem nos Estados Unidos, que foi esse caso. Entendeu? Então isso foi muito errado. Isso foi absurdo. Entendeu? Então esse policial deve pagar o que ele fez e ser preso. Não só ser punido. Entendeu? Com certeza vai acontecer isso, cara. Não tem mais detalhes porque é só isso que está aqui na notícia. Beleza? Então é lamentável. O menino estava com controle de videogame na mão e morreu. Então morte pode vir em qualquer hora, de qualquer jeito, cara. Não tem jeito. Então, galera. Era essa a notícia que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo. Espero que deu pra vocês... É... Estou lendo errado aqui. Ai, ai. Espero que deu pra deixar vocês cientes e informativos. Espero que o vídeo foi informativo. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar. Deixe no seu gostei aqui logo abaixo. Para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo do canal. Não esqueça de se inscrever se vocês não é inscrito. Lembrando que tem vídeo no canal todos os dias. Obrigado a todos que assistiram. E até mais. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto